Quantos minutos? 15 minutos, Rubens. Senhor presidente, nobre relator, senhores advogados, companheiros de CCJ, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas, telespectadores. Senhor presidente, o Temer foi o primeiro presidente denunciado por crime comum na história da República do Brasil. Não satisfeito com o ineditismo, foi agora o primeiro presidente denunciado pelo Procurador-Geral da República por atuar conjuntamente com os senhores ministros de Estado e outros denunciados no cometimento do crime de organização criminosa e também de obstrução da justiça. Nunca antes na história desse país, parodiando a tão famosa frase, tivemos este achincale com a instituição da Presidência da República. Cabe-nos, então, neste momento, decidir sobre autorização ou não deste processamento por parte do senhor presidente e dos senhores ministros perante o foro competente para o juízo jurídico, que é o Supremo Tribunal Federal. Esta casa deve, então, fazer um juízo político sobre essa autorização ou não. E eu não tenho dúvidas, nem enquanto parlamentar e nem o nosso partido, o PCdoB, de que não há outro caminho razoável que não seja o da autorização do processamento da denúncia contra o presidente e os senhores ministros. E expõe os motivos. E já faço logo um registro, senhor presidente. Percebamos, todo o debate está recaindo sobre o presidente Temer. E isso está errado, porque é denunciado o Temer e os senhores ministros. Por isso que era tão importante ser individualizado o julgamento, para não prejudicar a ampla defesa dos ministros, para não ocorrer de que eles sejam julgados conjuntamente ao presidente. Mal está sendo debatida a questão dos ministros. Por isso que tinha que ser individualizado. Fere as normas básicas do direito processual, essa unificação de julgamento. O que há aqui, na verdade, senhor presidente, são três pedidos de autorização de processamento. E essa casa pode se posicionar como bem entender sobre qualquer um dos três. Se eu quiser autorizar dois e rejeitar um, eu posso. Se eu quiser autorizar os três ou rejeitar os três, eu posso. O voto do eminente relator não nos oportuniza isso. Afinal de contas, ele simplesmente indefere, sem individualizar a posição sobre cada uma. E as discussões provam que a não individualização é um erro, fere a ampla defesa, e eu não duvido se esse assunto for judicializado e o Supremo Estado a se manifestar. Afinal de contas, a pergunta é, num juízo político, o denunciado se defende individualmente ou não? Ao meu ver, isso é claro. E aí não há de se falar, deputado Alessandro Molon, ah, mas o crime é conexo. Ora, senhores, nenhum dos denunciados se defende de um crime. E a gente já dá a tipificação de que é conexo. Ah, por ser organização criminosa, por excelência, um crime conexo tem que ser junto. Óbvio que não. Até porque, no recebimento da denúncia, na fase jurídica, o Supremo pode receber de uma forma ou de outra. Até aqui, se defenderão dos fatos. Quem dará a norma ao final é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, não individualizar é um erro que maculará a história da CCJ e da Câmara dos Deputados, quando atua na função atípica de órgão julgador. Mas passemos adiante. A primeira linha da defesa é dizer que os fatos são pretéritos ao exercício do mandato do presidente. Isso pode funcionar para a defesa jurídica. Juridicamente, o presidente não responde, é irresponsável pelos atos anteriores ao mandato. Mas é politicamente insustentável que não se defendam também dos atos anteriores ao período do mandato parlamentar. Em especial, quando os fatos são igualmente graves. E, neste caso, não estão sendo denunciados pelos crimes cometidos lá atrás. A denúncia é pelo crime de organização criminosa. Uma organização criminosa intitulada pela Procuradoria da República, de PMDB da Câmara, onde tem ilustres personalidades, como é o caso do presidente Michel Temer, dos dois ministros denunciados, Moreira Franca e Eliseu Padilha, e de outros ilustres companheiros, como é o caso do Eduardo Cunha e Jadel Vieira Lima. Ou eles não atuam conjuntamente, de forma organizada, há muito tempo, perdurando os crimes até os dias de hoje. Cada crime individual pode ser processado no seu foro competente. A denúncia aqui que chega é de organização criminosa entre esses denunciados e que, num julgamento político, ninguém pode separar. Ninguém pode separar estes denunciados. A discussão é se tem crime, porque que eles atuavam como uma organização, bando ou quadrilha, não estou falando quadrilha do Código Penal, no julgamento político, não tem dúvida. Lembremos da seguinte frase, Temer é Cunha e Cunha é Temer. Quem disse isso? Foi um deputado de oposição? Não. Quem disse isso? Foi o senador Romero Juca, presidente nacional do PMDB. Quem faz o link, o casamento, entre Cunha e Temer, é o presidente do PMDB. Numa gravação considerada válida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou, vamos dizer, que o Geddel não tem ligação nenhuma com o Temer. O Geddel, aquele do apartamento de 51 milhões em espécie, que nos bastidores da Câmara, o que se comenta é que aquele é um apartamento, não é o único. sabe-se lá, se não tem outros, deputado da Lice Portugal. Vão dizer que não tem vínculo nenhum, que não atuavam conjuntamente. Daqui a pouco vão dizer que nem se conhecem. Já disseram isso com o Rocha Louros. Vão dizer, o Temer? Não, o Temer não conhece o Geddel e o Cunha, não. São pessoas que eu já ouvi falar afiliado no mesmo partido, mas nós não temos aproximação. E a acusação sobre o presidente é que ele é justamente o chefe dessa organização criminosa. E é o chefe porque era o presidente do PMDB, e é o chefe porque era o presidente da Câmara, e é o chefe porque hoje é o presidente da República, que teve como filhotes Cunha, Geddel, Padilha e os outros denunciados agora registremos o seguinte, que eles atuavam como organização, como quadrilho ou bando, não há dúvida, ainda mais no julgamento político, certo? A pergunta é, tivemos crime nesse período? E aí a denúncia é farta em mostrar estratos bancários, contratos fraudulentos, interceptações autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal com base em dois inquéritos dirigidos, digamos assim, pelo ministro Edson Fachin, Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, Secretaria da Aviação Civil e Câmara dos Deputados. Bem, então havia organização desses denunciados. há o crime, vários, há continuidade delitiva, afinal de contas, a organização criminosa é um crime permanente. Só para os senhores terem uma noção, qual é a estimativa da arrecadação da propina segundo a Procuradoria-Geral da República? A denúncia, formalmente apresentada à Câmara, apresenta como valor arrecadado pela propina, pelo menos, me perdoem a imprecisão, pelo menos 587 milhões de reais de propina. Aquele... 10 GDL, deputado Sola me adverte. 10 GDL. O TCU... 10 G10. 10 G10. O TCU estima quanto foi o prejuízo aos cofres públicos, deputado Aliel Machado. 29 bilhões de reais. Não é o deputado Rubens Pereira Júnior de oposição do PCdoB, de oposição com muito orgulho, que está estimando o prejuízo aos cofres públicos. Quem fez essa estimativa foi o Tribunal de Contas da União. 29 bilhões de reais. Aí é preciso agora justificar a reforma da Previdência, corte do dinheiro da educação, corte do dinheiro da área social, fechamento de serviços públicos. Se não fosse suficiente o crime de obstrução da justiça, o crime de organização criminosa, ainda há o crime de obstrução da justiça, onde foi tentado comprar o silêncio para evitar a delação do Funaro, que era o operador da organização criminosa. Autorizado pelo próprio chefe da organização, o Temer. São dois crimes. Pode escolher a gravidade de qualquer um dos dois. Obstrução da justiça, que se não fosse crime no Código Penal, crime comum, ainda seria crime de responsabilidade passiva de impeachment. dosimetria da pena. Por baixo, o presidente Temer condenado sete anos e meio pelos dois crimes, focando no presidente. Isso eu não estou falando do julgamento de cada um dos crimes. Uma coisa é a organização criminosa, outra coisa é cada crime individual, porque o crime de Furnas é um, o crime da Petrobras é outro, o crime da Caixa Econômica e do Ministério da Integração Nacional é outro. Senhores, a gente pode até não achar, mas nós estamos no nosso melhor momento de combate à corrupção da história do Brasil. A gente pode reclamar, especialmente quem quer a manutenção do status quo, mas temos que reconhecer que, como nunca, combatemos a impunidade do nosso Brasil. Agora, de pouco tempo para cá, não tem dez anos que o Supremo fez a primeira condenação de um parlamentar. E dar o sinal de que, por uma decisão política, nós vamos estancar a sangria e parar a investigação e o processo contra o presidente da República e altas autoridades é pouco educativo para as futuras gerações. Há uma operação em curso deputado Daniel Almeida. E a operação é o seguinte, Temer salva Aécio e Aécio salva Temer. E isso é vergonhoso. Mas há uma operação em curso. O eminente relator, na justificativa do voto político, dá um argumento político que pode ser considerado forte e será repetido por outros deputados. E ele diz o seguinte, cumpre finalmente levar ao país a certeza de que o afastamento do presidente da República nesse momento representará uma crise de altas proporções. Isso será repetido. Relator aqui, eu respeitosamente, eu abro a divergência de V. Exª. Manter o presidente Temer é que mantém a crise. Porque nessa denúncia, quem não está preso está no Palácio do Planalto. Quem não está preso está no Palácio do Planalto. Em outros governos, as crises eram nos ministérios. Há uma denúncia no Ministério A, B ou C. Essa crise é lá dentro do Palácio do Planalto. Essa crise é lá no terceiro andar, onde estava a GDL, onde está a Padilha, onde está o Temer. Por isso é que eu não tenho dúvida. de que como quem desses denunciados, quem não está preso está no Planalto, mantê-los no Planalto é a manutenção da crise. Combate à corrupção não traz crise para o Brasil. O que traz crise de R$ 29 bilhões é a corrupção, não é o seu combate. Só que, infelizmente, nós temos que reconhecer que o governo Temer é tão fraco que talvez por isso ele fique. explico. É um governo tão fraco que sucumbe a todos os argumentos do Tom Malá, da cá. É tão fraco que quem quer se aproveitar, oportunista, está conseguindo ganhar tudo o que quer do governo Temer. A última, agora, foi do trabalho escravo, onde se flexibiliza a definição de trabalho escravo, em troca de alguns poucos votos aqui. É hora de muita pressão popular. O que eu tenho ouvido de deputado que está envergonhado por conta do primeiro voto e que agora está prometendo abstenção, a sociedade saberá que abstenção, nesse caso, é proteção ao Michel Temer. E é por isso que nós votamos contrário à manifestação do relator e favorável à autorização do processamento de todos aqueles denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Com a palavra, agora, o deputado Paes Landim. da República. E... Obrigado.